Eu comecei a falar do momento que eu descobri fotografia, assim como algo que realmente me interessava e ser um não só meio de vida como profissional, mas como forma de viver mesmo, ver o mundo. Foi uma coisa que realmente me despertou um entusiasmo muito grande. Eu estava numa faculdade de arquitetura, muito satisfeito, num período de muita evolução de política universitária. A gente tinha um grande inimigo comum, que era a ditadura militar, o que tornou a vida universitária muito intensa. Um campus poderia ser aquele local onde você conhece, você estudando arquitetura, você conhece quem faz filosofia, quem faz matemática. Mas nessa evolução toda, eu, apesar de imaginar que eu seria arquiteto e tinha essa intenção, mas um dia eu entrei na biblioteca porque eu estava tendo uma aula incompreensível para mim de resistência dos materiais, de cálculo, essa coisa toda, e eu me refugiei na biblioteca. Puxei um livro lá no setor de fotografia que eu já tinha um interesse, uma curiosidade a respeito. E era um livro do Katia Bresson, o Imagem à la Sovette. Eu tive essa sorte, pelo menos do meu ponto de vista, foi uma sorte muito grande. E, folheando, eu vi uma primeira foto, a foto de um casal de noivos, ela vestida de noivo, ele de espécie de um frac, ela num balanço, num parque parisiense, e ele empurrando a noiva com um ar feliz. Eu fiquei intrigado com aquilo e emocionado e imaginando como é que uma cena, vamos dizer, comum da vida cotidiana pode ser retratada com tamanha harmonia. E me encantou isso, justamente, algo que me persegue até hoje. Mas o que me interessou a partir da... que me despertou, né, como interesse a partir daquela foto, foi a vida cotidiana. Sabe, isso que me interessa. Eu nunca fui atrás de algo, vamos dizer, de um espetáculo já montado. Mas o intusano era muito grande. Eu não deixei de... de estudar, de me formar na faculdade, que era muito importante. Aí me formei em 68, daí comecei essa vida de repórter fotográfico. E, fundamental na minha vida, foi esse período de fotojornalismo também. Vamos dizer, essa experiência no fotojornalismo foi fundamental porque complementou, ou se misturou, a uma formação acadêmica. No fotojornalismo, a gente tem aquele pesadelo de voltar para a redação sem a foto. E eu acho que hoje meu trabalho é um pouco isso. Eu tenho uma observação que muitos consideram, assim, decorrente do fato de eu ter me formado em arquitetura. Então, acho que ela mistura um pouco desse rigor formal, talvez, a busca de uma composição, né, que tente elevar aquilo que eu vi como uma banalidade. Realmente, as lembranças mais, assim, remotas que eu tenho, dessa admiração, assim, pelo fascínio, pela paisagem da cidade, é de quando eu era garoto mesmo. Foi marcante quando eu vim para São Paulo, quando eu tinha cinco anos de idade, e enquanto meu pai procurava a casa, essa coisa toda, eu morei na Praça da República. E eu me lembro já de garoto olhando tudo aquilo. Depois, nos mudamos, meses depois, nos mudamos para as perdizes, e ali, é, para ir para a escola, para ir à padaria, para ir ao cinema, era tudo a pé. Então, eu me lembro, assim, da adolescência também, que a gente se sente, assim, meio, daquelas crises existenciais de adolescência e tal, que eu caminhava pela cidade. E daí eu percebi que o que te guia mesmo são certas intuições, são sentimentos. A gente vive surpresas diante de um grande espetáculo, né, que é a cidade, a arquitetura, né, mas um espetáculo sobre o qual você não tem poder nenhum de dirigir. Se não fosse aquela foto do Cajibresson, talvez eu não tivesse virado fotógrafo, né, mas hoje o meu trabalho não tem, principalmente, nada a ver com a arquitetura de som, né, poder de formato, de tempo de observação, né. Mas, não, influência a gente tem, evidentemente. Agora, ela depois, ela vai, vamos dizer, te influencia num determinado momento, durante um período, né, e depois tu vai, vamos dizer, se diluindo dentro de você e, evidentemente, perdura, né. Depois, outro fotógrafo foi o Robert Frank, também, que me marcou muito, né, com o seu trabalho sobre os americanos. E, depois, o Hopper me impressionou porque ele tem um trabalho essencialmente urbano e, eu acho, se não me engano, numa Bienal de 68, quando eu estava entusiasmado por fotografia, eu, houve uma exposição grande, né, sobre o trabalho dele aqui em São Paulo. E eu fui ver e fiquei impressionado. E fotografei várias vezes o mercado, que eu acho um local interessante, porque lá circula tanta gente, né, dos mais, o cliente, os entregadores e tal, né, mas ele é um local tão vivo, muito diferente. Muitas vezes você vai em algum lugar, num marco arquitetônico qualquer, mas ele não tem aquela vida tão agitada, né, e tão utilizada e tal, como é o mercado. Eu encaro um pouco mais como um ponto de vista de ensaio fotográfico sobre a vida existente lá dentro, que é uma coisa permanente, né, que não acaba nunca, quase não fecha, quase 24 horas, né, é um pouco, assim, a cara de São Paulo. Existem temas, assim, tão explorados que a gente corre o risco, né, de repetir aquilo, né, são os clichês, né, e o desafio é esse, é você voltar, uma coisa que eu gosto de fazer também, é ir a um lugar que já foi extremamente explorado, né, e daí até uma forma de mostrar, né, que é o seu olhar que predomina, né, a sua maneira de ver aquilo. Eu prezo muito a autoria, né, essa consciência autoral. Você ter a sua assinatura, a sua marca, né, como trabalho individual. O mercado municipal, né, pode ser visto também dessa maneira, né, muito particular, de alguém que vai lá e se impressionar mais com a arquitetura, mais com um tipo de gente, né, mais com as bancas de maçã, ou de pêssego, ou de carne, ou sanduíche de botadela, ou pastel, né, essa coisa toda. E, principalmente, uma coisa que me atrai é, assim, aquilo que tem em volta. Se você continua fazendo aquilo que sempre fez, né, você pode ser considerado assim, você está se repetindo, né. Agora, se você também quer mudar um pouco, ah, agora ele está querendo seguir a nova tendência, né. Eu acho, assim, depois de tantos anos fotografando, já mais de 40 anos, eu já provei o que eu, não é nem provei, quer dizer, eu já fiz o que eu deveria fazer. Sabe, eu acho que eu não tenho que provar mais nada a ninguém. E fico, então, satisfeito quando alguém reconhece que poderia ser uma foto minha, né. Fotografia é realmente você. Uma das características fundamentais da fotografia é que ela é o resultado de algo que foi construído com o olhar, né, e de uma forma intuitiva, por que não? A fotografia, ela é única, né, nesse aspecto. Ela é algo que você, né, é saber ver e construir com o olhar. Os limites são importantes, né, são as dificuldades que te fazem ser criativo, né. Na hora que tem muita facilidade, isso não gera emoção, todo mundo chega no mesmo lugar, né. O que a fotografia proporciona é esse risco que você corre, né, e tentar passar por cima dos obstáculos, né, ou das limitações que ela te coloca. E aí 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 E aí